Olá galera, bem-vindos a mais um episódio de Felipe com a bicicleta Hoje eu vou mostrar um labirinto, vocês querem ver? Se vocês quiserem, dê um joinha E não esqueçam de se inscrever no canal E o vídeo já vai começar Tá pausinho E então, gente, aqui é minha bicicleta E eu vou mostrar um labirinto que a gente casa muito fácil Tá pausinho, vamos um pouco Através do banheiro, escritório e as artes A gente vê o carro e a gente vai sorrir O sofá tá meio pequeno Eu vou por aqui, pelo ambiente de balões Essa é a parte mais difícil Olha Galera, gostaram do vídeo? Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal Clique no sininho para ver todos os comentários Até logo!